Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui de Brazuca City Tamo aqui com o gordão forgado Tamo aqui com o gordão forgado, só de boa, tranquilinho Vamos ver o que nós aprontamos hoje né rapaziada Com os caras aqui, boa tarde, bom mesmo meu parceiro Entendi nada, vou lá pegar meu automóvel cara Vou ver o que eu apronto velho, vou ver o que eu apronto aqui hoje Ó, só um randolaiado aqui Só... ué Seis dois, dá um abraço aí seis dois, vai Dá um abraço nele, vai ô Oba, tá na escuta aí Eu que sou errado essa merda né É que você tá errado É, eu tô errado sim, eu tô errado sim Vé, achou ruim, sai da cidade cara E aí gordão, beleza? Gordão nada, isso é gordofobia, cê sabe né Gordão nada, cê sabe né Cê sabe né É muito bem Como mesmo maluco Como é que tá filho? O que é que tem mãe? Aí carroceiro Olha que Lucas, cê tomou muito sol Caralho Caralho Tomou muito sol Pô, cê cê tem que fazer não, fica só aqui parado Vão trabalhar, vão trabalhar Cê também cê tá aqui igualmente, ó Vão trabalhar Deixa, deixa eu comer só rosquinha aí Cê tem que comer só rosquinha aí, cê tem que comer só rosquinha aí Toma rosquinha aí, toma rosquinha aí, maluco, toma rosquinha aí, maluco, cê não quer rosquinha, maluco Ai cara Calma aí galera Calma aí Quer chamar a faca do cara Caroni, Carol Bebora Cadê o gordo? Cadê o gordo? Cadê o gordo? Oriça aí cara Quê seu pescoço, porra Ei, cara, quem que falou isso ai? Ai foda mano Cano ai Quem é que falou isso ai? Quem é que tá procurando meu pescoço? Vem cá mostrar o pescoço pra você, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Quero pegar quem é que tá falando do meu pescoço ai Pescoço Não tinha medo do tal João de Santos Era o que todos diziam quando eles Vem embora meu rosto mano Fechou pra trás todo o baralho mudar Olha o Ruchuchudo O óleo que Jesus viveu Ruchuchudo, como tu tá Ruchuchudo Tô bem meu parceiro Aí sim Tava com a saudade de você Tô só aqui junto com esse Sem o que fazer aqui Pesco, não fazem nada O outro tá piscado na praia O bicho tá doidão Não fumou mais nada hoje não Caralho Deixa eu dar uma coisa pra eu ver Eu acho que essa merda é falta de alto Não, não escutei não Olha ai, você merda é falta de alto Aí uma pedazinha pra malta Se não entendeu usa o google tradutor A galera pra fazer Aí bebe qualquer coisa Qual que é a Karen, pode tudo Bebe qualquer coisa Que é bem, quer dizer que você tá linda Ó a cozinha na casa também, morando Ó o gado, ó o gado Tem uma molada aí Bebe qualquer coisa, molando Tá com medo Tudo preciso Se liga a velocidade do gordo Tem que ali limpar esse dinheiro sujo Que eu tô aqui rapaziada Esses carros parados aqui Escau dando com essa faca na mão Seu engraçadinho vim e toma Ó o outro, quase que me atropelou Trouxa Ih, os cara tá tretando ali os randola Só esperando Só esperando tirar o automóvel Por causa do meu poçante Bati com o carro do cara Tem que ir lá lavar esse dinheiro que eu tô aqui rapaziada Vou ir lá Pelo amor de Deus meu parceiro Como que você entra na minha frente assim cara Mil desculpas Mil desculpas Perdoe-me, eu não vi a sua pessoa Tava no meio da rua É que meu carro é muito rápido cara Meu carro é muito rápido cara É violeto rapaz Esse cara é palhaço demais velho Tem como não, os cara zoa demais Vou ali limpar meu dinheirinho sujo né rapaziada Tá aqui faz hora prontinho pra perder já Tão tempo tá aqui parado Arroba meu parceiro Pode subir na cima que dá certo Valeu Bom mesmo? Bom mesmo meu querido Queria tomar um drinkzinho aí Tá tendo? Tem, tem um não Tem até dois Coisa boa rapaz Ah pode par Ô cara tá fazendo um subir dessa escada velho Eu sou gordo É muito que eu emagreço Te ajudo na dieta É que você quer beber hoje Tem como dar um talento pra nós aí Não, não Eu dou até dois Vem cá meu querido qual o passaporte É 468 Se quiser prequita É esse mesmo meu parceiro Olha aqui ó meu querido Se você veja Deixa eu Vem cá me acertou Ô coisa boa rapaz Comer cruçando o bão Essa tá geladão Homem guarda essa vaca Não é, fica tranquilo cara Valeu, muito obrigado pelo atendimento hein É isso aí rapaziada Vamos dar um rolezinho aqui Vê que que nós apronta Não é verdade Esse carro aqui é violento Esse carro aqui é problema rapaz Ô merda Bati o carro Vamos andar aqui né rapazes Salve Ô você não me dá uma carona não? Pra onde? Lá pra praça Entra Entra cara E aí faz tempo que você tá na cidade? Tem uma macota pai Porque Cheguei hoje Coisa boa rapaz Simbora maluco Não sabe me indicar um trabalho aí não Sei não no trabalho Aham Opa coisa boa rapaz Meu carro desapareceu Que merda hein Bem que eu falei que vocês são Tudo sei o que fazer hein Bem que eu falei que vocês são Tudo tem o que fazer mesmo hein Tá uma foda Tá de sacanagem Isso aí é pilatragem Ô abaixa esse som aí cara Pelo amor de Deus Obrigado por ficar ouvindo música não Vai ficar mais um apê Ô ô ô ô Passou? Tomara que tão na banca Ai tira essa bosta dessa música aí Esse cara aqui tá até o sapato dele Bosta é a tua voz Óh Pela mão de Deus Os caras ficam bravos Ah lá mais dois Mais dois aqui Mais um Ficou a pé Ficou a pé Ficou a pé Pô galera O que aconteceu aí? O que que é isso? O cara tá pedindo tudo a pé mano Tá engraçando pra caralho Éééééééh vocês gostam de ver a vida dos outros para o saco, né? eu gosto de ver os outros para o poder, porra meu deus bora lá pegar o carro lá bora, bora lá pegar o carro bora lá pegar o carro ó, 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 ó o que tá acontecendo aí? vê aí? pede os bandido agora aí pede os bandido aí olha lá 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 vou, vou, vou para a calçada, para a calçada vim para a calçada mim para calçada, vem para a calçada um mas mais um, ô ô ó parou, parou a gente tomou um cafézinho aqui ainda parou tá de sacanagem o que é? a gente anda aqui parou eu mesmo por cima de coxinha toma aí cem por cento com o policial eu também só tá aqui perto porque ficou sem carro e me pagou só para esses dois vamos embora galera vai para roubar a viatura entrei que dá para entrar nas costas nas costas nas costas dela duvido entrar de novo duvido é o bonde do corinth aqui é que é isso cara isso é deselegante em bora cocudo a roupa chumbreco 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 não cabe eu não tá por aí não tô aqui também cara eu não sei eu entrei dentro do carro dos caras aqui agora não sei o que eles vão fazer comigo não eu sou eu sou gordo então acho eu sou gordo então acho que eles vão tentar me me correr sei lá alguma coisa tá aí é o bote tá trancado não tá tá você tá na onde ele é todo mundo conseguiu não e tá longe entra aqui mas também não conseguiu paraquedas agora aí eu faço que eu não entrou não eu sou eu sou cationado rapaz tá maluco você sabe que eu vou te matar né cara eu já vou te matar o que eu vou te matar cara calma aí tchau eu vou voltar cara ai o gordinho tá voltando não o gordinho tá voltando oi esse saco esse é gordofobia né não mas os cara vai te matar eu tô nem aí com esses cara não oi cadê ele eu vou pegar o p1 aqui